O recinto das árvores. É isso aí. Olha, que lindo, cara. Tá cansada essa aí já. Tá cansada. Tá ligando com o papagaio? Tá ligando com o papagaio. Quem é que vai ganhar? Olha aí, filha. Filha a frente, cara. Filha a frente, cara. Filha a frente, cara. Filha a frente, cara. selection. Se não tem uma peixe aí, será que ela vive? Ah, Deutschland. Olhem que tinha uma peixe aí. Que talvez tenha a frente ao bar. Se não tem uma peixe aí, será que ela vive, hein? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Não dá muito pra ver porque os bichos estão escondidos. Tá sendo apenas um filhote. Parece que mudou, né? Não dá nenhum. Que bom cara aqui. E só tem ele. Tá fazendo difícil. Mas não é. Faz difícil não? Olha pra cá. Eita! Fez foto pra tirar foto. Olha só! Ei! Eita! 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 Obrigado.